E aí, tropinha, beleza, tudo certo com vocês? Estou aqui fazendo um treinão de peito, justamente com a Leisha. É isso? Leisha. Se apresenta para o pessoal do canal aí, pai. Meu nome é a Leisha, eu sou novo integrante da mansão, argentino, hein? Eles estão mandando treino aqui de peito com o vinho. Vamos lá. Vamos lá, pai. Quais exercícios já? Oi? Quais exercícios? É o segundo isso aqui. Segundo? A gente começou com o cifixo inclinado, e agora supino inclinado com o vinho. Você estava aqui de manhã treinando também, não estava? Estava. Estava? Estava fazendo aqui de manhã. Dois treinos? Aham. É. Mas eu treino mais que nada, que eu parto de ombro e tríceps, e agora matando o peito com o vinho. Buenos Aires, pai, isso é? Não. Quando? Pode crer. Metade do país. Vamos fazer agora um supino reto na máquina. Aqui na mansão tem, subindo reto na máquina. Bora lá? Bora. Vai competir, pai? Metade do ano, se Deus quiser. Segundo semestre? Oi? Segundo semestre? Não, primeiro. Primeiro semestre? Tá bom. Mês? Não, é bom dia. Não? É louco, é normal, irmão. Ah, tem que afinar um pouco mais a cintura e trabalhar um pouco mais. Tem tempo ainda, né? Tem pouco. Metade do ano, se Deus quiser, a gente tá lá em cima. Quantos anos? Fez 18, quarta-feira. 18? Você é louco, 18 anos. Tá harmonizado ou não? Tá. Mas tem que ir em cima. Isso aí. Isso aí. Isso aí, na verdade. Vamos lá pro treino, tá? Vamos lá. Qual que é o próximo aí, Dino? Aí, ouvir? Vamos embora. E você, Vini? O pessoal quer saber se você vai subir. Vou subir no final do ano. Final do ano, subi em novembro. Amém? Agora vou subir no final do ano de novo. Tô natural ainda. Tô natural. Você sabe que o cara não tava natural, o cara nas costas do cara lhe entrega, pai. Olha lá o tamanho. 18 anos, pai. 18 anos, pai. Isso aí é louco. Fala, né? Nossa Maromba, ela revela talento de todo o Brasil. Muito talento espalhado pelo Brasil. Aqui, veio da Argentina, foi pro Brasil e veio pra Nossa Maromba. Então, já é uma oportunidade única, tá ligado? Tá. Assim. Tá puxando aqui o treino. É, dá pra ver uma diferença de um cara que treina natural e o cara que não é, entendeu? Então, eu não pego a charra que ele pese, mas a gente vai sempre se ajudando. Isso aí. É isso. Sim. Sim. Então, paisão, o pessoal quer saber sua trajetória aí. Como você chegou no bodybuilder, até você chegar, você praticar outro esporte? Então, como eu sou argentino, lá tem muito basquete. Eu comecei jogando basquete desde que eu sou criança. Daí deu pra vir morar aqui, oportunidade, no Brasil. Quando eu cheguei, tinha vontade de continuar no basquete, né? Daí aqui não tinha, tá muito fraco o basquete. Tipo, não tinha escolhido nada. E daí eu me mandei pra academia só pra não ficar parado em casa. Daí eu comecei a gostar. Sentia bem comigo mesmo. Faço a dieta certinho aí. E eu vendo o resultado do meu corpo e me mandei mais foco, né? Então, no caso, você começou a academia, mas pra fazer outro tipo de atividade física. Aí nasceu o amor pelo bodybuilder. Olha que da hora. Daí, com o que tava muito tempo na academia, surge a vontade de fazer fisicultura, né? Tipo, no bodybuilder. Aí comecei a ver vídeo, conheço um pouquinho a mais sobre o que é o esporte. E gerou muito interesse, né? Aí eu comecei no hormônio. E agora só tava com vontade de competir e chegar ao topo. Foi demorar, mas bom pra isso acontecer. Mas quando tu jogava o basquete, já fazia a academia? Fazia só pra ter aquela forcinha, né? Porque no basquete precisa ter um pouquinho a força. Então, parou com o basquete. Parou aqui o basquete. Você queria seguir carreira? Porque você é baixo também, né, pai? Você não é muito alto, né? Você tem quanto? Eu tenho, acho que uns 7,5. Sim. Um motor. É. Também tem essa altura. Tem essa altura também. Então, daí... Cheguei no basquete e não tinha basquete. Tipo, tem basquete no basquete, mas justamente onde eu morava não tinha nada. Daí eu falei pro meu pai, eu vou na academia, eu faço o jeito certinho pra ver o que que dá. Aí comecei a gostar do resultado. Sentia bem com o corpo e tal. E mandei o corpo no que é a academia e eu até peço. Já competiu alguma vez ou não? Não. Primeira vez. Só agora. Natural, nada. Nunca subiu nenhuma liga? Nunca. Porque eu comecei depois de jogar basquete, né? Tipo, a academia começou do nada. E como você chegou aqui na moção Guarom, pai? Quer dizer, na verdade você já estava aqui no Brasil, depois você chegou na moção? É, eu tenho 10 meses morando aqui no Brasil. Quanto? 10 meses. 10 meses. Então, comecei na academia e eu estava treinando lá em Camboriú, Santa Catarina, na Uberal. E daí eu conheci o Togur. Daí surgiu a oportunidade e fiz o possível pra fazer acontecer também. Eu perdi a oportunidade de chegar aqui, porque chegar aqui todo mundo quer, né? A verdade é fazer acontecer, né? Valeu a pena estar aqui, né, pai? É isso. A gente tem que insistir, tem que se achar muito, né? Tipo, ah, já estou aqui, vou deixar eu fazer tudo. Quando você está aqui, quando mais tem que fazer. Porque é aqui que você vai progredir, né? Então. Está com alguma marca, pai? A gente patrocina alguma coisa? Não. De se manter em como, pai? Oi? Está se mantendo como? Ah, como que dá, né? É, né? O pai ajuda. Porque ele já, ele também. Comprar pelo menos um frango, né, pai? O cara está no shape. Tá batendo os macros aí todo dia. Com a família aí, ajuda bastante também. Apoia no esporte. Isso é bom. Ele faz acontecer também, essa oportunidade aqui do Otoguro. Ele ajuda aí com a dieta. Ninguém nasce no esporte grande, não é, Civinho? Não. O Ramon era grande antes do começo? Não, começou na calistria, tá ligado? Exato. Ele me contou a história dele, assim, a gente conversa. Com ele? Alô, você falou que vai treinar com o Alex e vai acarretar ele. Eu falei pra ele, vamos mandar o treino, mas só se você aguentar também. Falou que vai treinar com você, pai? Vai acarretar? É, você aguenta, né? Tem que tentar aguentar. O que você quer treinar? Costas ou... Treina a perna, melhor. Ele não confia em mim, pegando os pesos nas costas? Você não tá confiando? Treina pesado, pai. Se fosse tu, toma, vou cuidar. Olha a carinha dela aí, ó. Essa ficará de parte. Mas o treino... Força nas costas não tem, força nas pernas sim. Mas vamos treinar a perna então, vamos treinar a perna completa então. Bora. Joga essa brincadeirinha. É isso, o próximo vídeo é isso. Treino de perna, você é uma lufa? É, perna. Olha então. Três, bora. Um, dois. Caramba, velho. Treino bom. Difícil treinar com um cara mais forte, filho? Cara, em termos, mas é da hora. O cara vai aumentando a carga, vai te ajudando. Acho que é mais legal. É mais legal. Porque aí te desafia mais. Eu gosto de desafio, então. Te desafia a pegar mais carga. Agora três, bicho, chão seis. E a gente finaliza. Dá pra treinando um pouco a cabeça. Pouso, pai. Oi? Até aí a pôs do lado dele, mas aí assumiu o eclipse. Pouso. Eu não sei se você conseguiu essa coisa. Que dor. Pouso. 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 Eu vou só treinar contigo, pai. Porque ele vai me desafiar todo dia, né? Aumentando carga. Tô ganhando de junto, né? Dezoito anos, pai. Dezoito anos. Fez quando, dezoito? Quarta-feira. Quarta-feira, pai? Então você tem... Cara, torce de fevereiro. Qual a chance, mano? Dezessete anos, rapaziada. Quando ele falou, não acreditei, não. Tá louco. Ele falou, pô, fez dezoito anos. Ah, eu postei um vídeo agora no Instagram. Dos mil e seis. Ah, eu vi. Semana passada foi o seu aniversário, então. Aham. Semana passada. Ah, não. Mas faz nenhuma semana ainda. Qual vai ser o próximo treino? Ferro. Que eu preciso, pô. De carna. E amanhã. Próximo treino, o Mário vai treinar vocês, mano. Trazendo o Mário pra... Show. Doutor. Quero conhecer ele. Sempre vejo ele no vídeo. O Mário é da hora. E trocar ideia, mas... Ah, isso, pra cima. Vamos treinar juntos, então, com ele. Marca um treino aí. Então foi esse o vídeo, pessoal, mais pra conhecer o Alex. Veio da Argentina e agora tá aqui na Mansão Maromba. A gente mandando esse treinão. E quem gostou do vídeo faz o quê? Se inscreve aí, dá like, deixa um comentário aí pra gente aí. E é isso. Vai crescer.